Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Olá irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje é terça-feira e é uma benção poder partilhar com você o Evangelho, pois Deus quer falar contigo. Iniciamos um novo dia e eu te convido a fazer também a sua oração pessoal a Deus, entregar a Ele o dia que se inicia e que a vontade dEle reine sobre todas as circunstâncias e também agradecê-Lo pelo dom da vida. Hoje, dia 1º de agosto, a igreja celebra o dia de Santo Afonso Maria de Ligório, um bispo italiano, fundador de uma instituição voltada à pregação. Ele também escreveu muitas obras devocionais relacionadas a Jesus, a Maria Santíssima e a moral. Depois de sua canonização, o Papa o proclamou doutor da igreja. Ele também é padroeiro dos confessores e dos teólogos de doutrina moral. No dia de hoje, eu também gostaria de agradecê-Lo por nos acompanhar no Facebook, no Youtube e no WhatsApp. Compartilhe, seja um evangelizador você também. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 13, versículos de 36 ao 43. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dEle e disseram, Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, Assim também acontecerá no fim dos tempos. O filho do homem enviará os seus anjos E eles retirarão do seu reino Todos os que fazem outros pecar E os que praticam o mal. E depois o lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol No reino de seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após o sermão, Jesus se retira para o descanso. E nesse dia, Os discípulos questionam sobre a parábola contada. Jesus deixa bem claro a verdade existente nela. Ou seja, Neste mundo que é o campo, Nós podemos ser o trigo ou o joio. Trigo e joio são plantas semelhantes. Mas o trigo dá bom fruto. E o joio, apesar da sua semelhança com o trigo, Ele dá o fruto mau, sem utilidade. Assim, precisamos saber discernir e escolher em nossa vida. Pois é nos frutos que saberemos se estamos entre os justos semeados por Deus. Não podemos parecer sementes de Deus apenas na estética. Pois o caminho falso é colocado pelo inimigo para nos tornar joio, Praticadores de maus hábitos e da injustiça. E sem dar bons frutos, Nós só causamos a nossa distância de Deus. Devemos em nossa vida sempre dialogar com Deus. Perguntar que rumo seguir. Qual a vontade dele. Que escolhas fazer. Se eu devo seguir ou silenciar. Para que quando os anjos colherem, Como diz Jesus na passagem, Nós estejamos entre os frutos de Deus. Frutos bons, de mãos puras e inocentes de coração. E assim também amar os que precisam. E trazer esperança a esses. E ajudá-los a ser também o trigo de Deus. Que dá bom fruto e espera o céu que virá. Para finalizar, te convido a rezar comigo. Ó sangue e água, Que jorraste do coração de Jesus, Como fonte de misericórdia para nós, Eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Acompanhe as nossas redes sociais, Para não perder nenhum dia do Evangelho. Pois Deus quer falar contigo através dele. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Tenha um santo e abençoado dia. E que Nossa Senhora passe a frente, De todos os seus afazeres. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.